olá amigos do canal história pra quem tem olha nós aqui ó as cabrinhas aqui atrás da gente as ovelhinhas ali ó mostrar pra vocês as ovelhas ficam aqui no curral as ovelhinhas ficam ali no curral os bodinhos aí ó bode cabra os cabritinhos cá tá vento ali ó rodando muito hoje tá ventando muito aqui no sítio o dia está bonito pra chover é gente no cariri paraibano no sertão a gente diz que o dia tá bonito quando tem umas nuvenzinhas dá pra vocês verem aí quando tem umas nuvenzinhas e o tempo fecha pra pra chover porque aqui é muito quente e aí nós vamos ali gente nós vamos filmar um tanque que tem ali que eu acho que foi vicente nosso amigão vicente que fez tem umas pedras ali um lajeiro bem bonito aí ele aproveitou fez um murinho de tijolo e cimento e serve para armazenar a água da chuva né quando chove aí junta uma aguinha lá isso foi muito foi muito antigamente porque quando não tinha esse poço aqui hoje tem muita água tem água para casa tem água para lavarem roupa dentro de casa fazer tudo e esse tanquinho era justamente quando não tinha essa água então servia muito para os animais beberem servia para trazer água para dentro de casa é o espinho gente o espinho pegando aqui na chinelo então servia para lavar roupa as mulheres daqui do sítio viam lavar roupa aqui então vou mostrar para vocês e desse aqui tem vários outros espalhados aqui dentro do sítio vou mostrar para vocês fiquem com o vídeo o o o o Então gente Aí a gente pega esse caminhãozinho aqui Que a gente chama de vareda Alguns chamam de Baixei para tirar espinho Que aqui tem muito espinho Dessa árvore aqui Mandacaru Algaroba Essa árvore Ela fica verdinha Na época da seca Ela acumula água nas raízes E tem uma coisa Algaroba tem muita E essa planta Ninguém Essa árvore ninguém planta ela não Ela nasce só Cai umas baixinhas no chão Os animais também comem ela E soltam as sementinhas E ela se adaptou muito bem aqui A catinga Ela não é uma Árvore Uma espécie brasileira Ela é uma árvore de fora É por isso que o IBAMA permite É por isso que o IBAMA permite Que a gente quando precisa Fazer uma seca De madeira Quando Alguém precisa fazer Qualquer serviço De madeira Aí pode cortar ela E utilizar Para A madeira dela Porque ela não é uma Árvore brasileira Ela não é uma espécie Protegida Em extinção Tem muita Mas muita mesmo Inclusive Ela Atrapalha até o roçado Ela seca O roçado Em alguns lugares Fica mais complicado ainda Carcaçazinha De uma ovelha Que morreu Aí gente E aí Algaroba tem muita Aqui Muita Mas muita mesmo Chegando aqui Ó Tem um lajeiro Vai chamar lajeiro Vou mostrar primeiro Aquilo ali É São pedras Naturais Daqui da Caatinga E Algumas delas Fazem uma formação Até natural Como eu mostrei No outro vídeo O tanque de pedra Que muitos aqui Acham que Que foi escavado Pelos índios Tem muito Lagedo Aqui E algumas Forma Esses tanques Naturais Às vezes É um tanque Mais Fundo Outra vez É um tanque Mais raso De forma Que quanto mais Fundo Era Era melhor No passado Para se acumular Água E aí Não só Ser uma água Para ser Utilizada Dentro de casa Como também Para os animais Porque a gente Tem muito animal Aqui solto Bode Cabra Ovelha E No passado Eles passavam Muita Mas muita Dificuldade Mesmo Hoje Não Hoje Com o tanque Com o poço Que Vovô Mano Carval Já tem Um coxinho Ali do lado De fora Que foi feito Um coxo De cimento E os animais Bebem ali Não falta água De jeito nenhum E Na verdade Em todas as casas Aqui devem ter Seis ou sete casas Todas elas Já tem um poço Olha gente Aqui é um poço Natural É claro Que está vazio Por conta Da seca Tem até Uma Uma planta Ali Chamada Ortiga Que coça Gente Ela tem uns Pelinhos E se bater Na pele Coça Muito Aqui tem Outro tanque Ó Outro tanque Quando chove Isso aí Acumula água E Essa água É muito Bem-vinda Hoje No caso Só para os animais Beberem Mas é muito Bem-vinda Essa água E no passado Foi muito mais Como eu disse a vocês Porque Não se tinha água Em casa Né Então No passado Foi muito Mas muito Útil Mesmo Esses tanques De pedra Natural Pra As pessoas Aqui do sítio Né gente Então tem Esses dois São pequenos Mas são De muita Utilidade Na época Das chuvas Que ajuda Muito Aos animais Gente Eu vou Tentar Fazer Esse vídeo Sem cortes Viu Mas Eu puder Gravar Aqui Vamos Para o Lajeiro Ali Tudo isso aí Essas pedras É o que a gente Chama de Lajeiro Lajeiro Ou Lajeiro Aí vai Depender da pronúncia De cada um Né As vezes a gente Chama Lajeiro A vez Se chama Lajeiro Mostrar Esse outro Esse Lajeiro Aqui Já é Maior Do que Aquilo Lajeiro Né Agora Vamos ver Se tem Algum tanque Natural Aqui Se tiver Algum tanque Natural Aqui Se é Maior Ou Menor Do que Aqueles Dois Que eu Mostrei Subindo por aqui Tem umas brechinhas Ali de pedra A gente Tem que Passar Com cuidado Porque As vezes Se esconde Uns bichinhos Malvadinhos Nessas Brechas De pedra As vezes Tem uma Cobra As vezes Tem um Escorpião Eu estou Em cima Aqui Do Lajeiro Fazer uma Vista Aqui Parcial Para vocês Casinha De vovô Está Para ali Catavento Está Aqui Atrás Dessa Dessa Algaroba Não sei Se vocês Estão Vendo Catavento Lá Atrás Casa De vovô Está Para ali Aí A gente Vem aqui Aqui Parece Que não Tem Nenhum Nenhum Tanque Natural São As pedras Bonitas Bacana Mesmo Para se Gravar Um filme Filme De Lampião Aqui Filme Dos Cangaceiros Se a gente Gravasse Aqui Ficava Bacana Olha Olha a paisagem Gente Bonito Viu Árvore Seca Gente Mas Ela não Está Morta Aqui Basta Cair Umas Chuvinhas E hoje Parece Parece Que vai Chover E Ela Já Criam As Folhinhas Viu Isso É A Beleza Do Nosso Cariri Ó Gente Deixa eu Perguntar Uma coisa Para vocês Como é Que uma Árvore Nasce No meio De pedra Ó Para aí Gente Que coisa Linda E eu Vou dizer Para vocês Viu A pedra Estava Aí Antes Antes Do Da Árvore Aqui Embaixo Gente É só Pedra Tem areia Aqui Mas É só Uma Camadinha Que o Vento Traz Mas Só Pedra Gente Como é Que Essa Árvore Nasceu Aí Gente É a Natureza Né Eita Coisa Bonita Olha o Tamanho Dessa Pedra Aqui Olha o Tamanho Dela Deixa eu Ver aqui Eu do Lado Dela Não vai Dar Para eu Filmar Porque Eu Estou Com a Câmera Na Mão Mas Quase A Minha Altura Deixa eu Voltar Aqui Um Pouquinho Quase A Minha Altura Essa Pedra Ó Eu Tenho 1 75 Ela Deve Estar Na Altura Dos Meus Olhos Linda Né Gente Agora Vamos Aqui Para o Tanquinho Que Eu Posso Estar Enganado Depois Vou Confirmar Mas Eu Acho Foi Vicente Vicente Que Morou Muitos Anos Aqui No Sítio Foi Casado Com Tia Mariquinha Tia Mariquinha Já Partiu Para Outro Plano Vicente Pai De Verinho Vandinho Vera Laine E Verônica Nossos primos Que moram em São Paulo Ó Gente Capricho Filma Um pouquinho Aqui De longe Depois Chego Mais de perto Ó Capricho Gente Aproveitou O Lajeiro Tá vendo Pra Fazer Deixa eu Subir Aqui Pra Fazer O Tanquinho Que Legal Tudo É Pedra Aí Embaixo Ali Onde Tá Cadê Meu Dedo Ali Ó Tá Acumulada Ali Uma Uma Laminha Poeira Alguma Coisa Mas Tudo É Pedra Embaixo Gente Vocês Estão Vendo Tanquinho Eu Já Tive Até Uma Ideia Aqui De Botar Umas Tilápias Aí Criar Umas Tilápias Vinhas Vê Como É Que Eu Trago Água Pra Aqui Pra Oxigenar Olha Gente Como é Bonita Esse Lajeiro E Ela Meio Redondinho Estão Vendo Tanquinho Aqui De Cima Bem Feitinho No Capricho É Isso Aí Gente É O Homem Precisa Fazer Essas Coisas Também Como Nós Temos Muita Escassez De Água Aqui No Semiárido Então Nós Precisamos Criar Criar Formas Criar Alternativas Para 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 Amazenar Água No Período Das Chuvas Né Na Verdade Na Verdade Semiárido Nordestino Ele Chove Mais Do Que O Semiárido Por Exemplo Dos Estados Unidos Semiárido Do Oriente Médio Semiárido Da Ásia Em Média Nos Outros Países É 400 Milímetros De Chuva Por Ano Aqui No Nordeste A gente Tem 600 Milímetros De Chuva Em Média Por Ano Gente Então A gente Já Tem Uma Vantagenzinha Né Então Basta A gente É Pensar Estudar Bem Muito Alternativas De Armazenamento De Água Porque Quando Chega Chuva Chove Muito Chove Muito Mas Nessa Área Aqui Que É Terra A Água Vai Embora Some E Acabou Então Nós Temos Pensar Em Alternativas De Acumular Água Pra Se for o Caso Em alguns Lugares Que não Tenha Realmente Água Um Poço Se Junte Água Né Durante O Período Da Escassez De Água Do Período Da Seca Inclusive Já Tem Técnicas De Armazenamento De Água Que As Pessoas Estão Usando Para Enrigar Hortas Frutíferas Ganho De Casa Dos Animais Tá Certo Gente Então Vou Ficando Por Aqui Com Vocês Com Esse Tanquinho Que Foi Feito Em Cima Do Lageiro Aproveitando A Própria Estrutura Do Lageiro Da Pedra Ok Gente Grande Abraço E Tudo De Bom Tchau